Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar de um projeto, que é um projeto que muito me orgulha. Eu estou aqui para falar sobre o Collab. O Collab, ele nasceu de uma forma bem diferente, o que para mim era diferente. Eu sou um cara extremamente empreendedor, sempre fui. Aquele cara que adora ter ideias e quando vê uma ideia, não pode ver uma ideia na frente, o que quer pegar. O Collab foi um pouco assim. O Collab é uma rede social para a cidadania. O que a gente faz, basicamente, é conectar cidadão à cidade. A gente tenta dar, de uma forma mais prática, voz à população. O que a gente quer é que a população consiga ter voz para que consiga ter mais força com as prefeituras, consiga ter mais força com os gestores das cidades. Antes eu vou falar um pouco de mim. Esse empreendedor, eu tive, quando eu era pequeno, com 8, 9 anos de idade, eu me lembro que eu fazia picolé e vendia na rua para brincar, tentar fazer alguma coisa. Aí eu fui para a faculdade, fiz publicidade. No meio da faculdade de publicidade, eu já montei uma agência. Acabei a faculdade, acabei entrando em outra agência, me tornei sócio de outra agência. Saí dessa agência para montar uma empresa de marketing digital. E aí comecei a trabalhar muito com marketing digital. Minha esposa, inclusive, diz que eu sou o rei dos CNPJs, porque eu saio fazendo CNPJs para todo lado. Enfim. E aí, trabalhando com marketing digital, eu sempre amei política, sempre gostei de política e sempre gostei de trabalhar em campanha política fazendo marketing digital. E aí eu vinha, em 2012, num processo de estudo de cidades, de tentar entender cidades, porque eu ia entrar numa campanha. É até engraçado, vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, na verdade. O Collab surgiu, eu tinha acabado de casar, em maio de 2012, eu estava na Lua de Mel, e aí aquela coisa, minha esposa dormindo do lado, e aí puf, saiu aquela ideia assim, a Collab, esse negócio vai ser sensacional, porque a gente estava em Recife, Recife é uma cidade extremamente problemática, onde 72% da população da cidade tem um perfil no Facebook, então é um lugar onde todo mundo reclama, eu acho que aqui, eu acho que todo mundo sabe o quanto as pessoas reclamam e falam sobre a cidade no Facebook. E aí Recife vivia, em 2012, um problema político bem grande, a cidade, um caos, assim como no Brasil inteiro, todas as cidades do país inteiro estão caóticas. Você vê e vê as pessoas pedindo mudança. Eu acho que essa era essa leitura que a gente tinha, que era mais importante em todas as campanhas políticas que a gente estava fazendo. as cidades paradas, e aí num país, assim, um país que tem uma pobreza enorme, apesar de ser um país rico, o Brasil hoje é a sétima economia do mundo, um país cheio de investimentos, mas um país extremamente pobre. E aí a gente via, fazendo essa ponha, eu estava sempre entre o cidadão, porque eu sou cidadão, estou no Facebook também ali vendo e vendo a reclamação dos meus amigos, e aí do outro lado eu estava do lado político fazendo campanha para ele, e ali eu vi um vale, um abismo gigante entre o cidadão e o político, e a gestão e a cidade, a cidade no caso da prefeitura. Eu disse, porra, se tem um vale, um abismo gigante, o que a gente precisa fazer? Criar uma ponte. E a gente se propõe a criar essa ponte. Mas essa ponte não pode ser feita de qualquer jeito. Pelo lado do cidadão, então, essa ponte precisa ser muito transparente, ela precisa ser interativa, ela precisa ser amigável, ela precisa gerar e ter engajamento. Precisa que as pessoas participem de fato ali. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um lugar onde as pessoas podem colocar problemas, e aí as pessoas estão acostumadas a falar sobre problemas. Só que essas mesmas pessoas que falam dos problemas, elas são as melhores pessoas para dar soluções. Então, se a gente tem problema, vamos pegar essas mesmas pessoas para darem soluções. mas vamos também pedir avaliações. A gente quer feedback, uma avaliação constante para saber o que está acontecendo. Então, a gente monta os três pilares do Collab, que é o fiscalize, o proponho e o avalie. O Collab é uma plataforma web, você pode acessar www.collab.re, e aí se você olhar com muito carinho fica www.collabore. e aí você tem também a plataforma mobile, que você pode baixar no aplicativo de iPhone, no iOS ou no Android. E o Collab, o que ele faz, ele é verdadeiramente social. O que é que ele faz? O que é que a gente quer que aconteça no Collab? Que as pessoas façam amizade. A gente tem, por exemplo, no Facebook, as pessoas se conectando porque se conhecem, porque de uma forma social. No Collab, a gente quer que as pessoas se conectem por conta de uma coisa em comum, que é a cidade. Então, a gente tem o fiscalize, que é basicamente o... No fiscalize, você vai lá, tira seu celular, você acessa, pega uma das categorias, então, sinal de trânsito, buraco, envia, enfim, tem uma série de categorias, escolhe a localização, tira uma foto, coloca uma descrição e publica. Quando isso é publicado, cai numa timeline da cidade, onde todo mundo tem acesso a isso. Então, as pessoas podem dizer que também viram, as pessoas podem comentar em cima, e a gente recebe isso e envia para a prefeitura, prefeituras do Brasil inteiro. O Proponha, por sua vez, a pessoa pode, seja no computador, seja no próprio aplicativo, mas muitas pessoas acessam pelo computador, ela vai lá, escolhe, clica no Proponha, escolhe uma das categorias, mobilidade, tecnologia, enfim, tem uma série de categorias, turismo, vai lá, coloca um título, a descrição, uma foto, o endereço, se aquilo tiver um endereço, e publica. Quando publica, as outras pessoas podem colaborar em cima. Então, é uma forma de construir colaborativamente. As pessoas podem apoiar aquela proposta, elas podem comentar em cima, e tudo isso está disponível para a prefeitura. E o avalie? O avalie funciona de uma forma muito simples também, você pega seu celular lá, ou então no próprio computador, você tira, você coloca, escolhe a categoria, então você avalia uma UPA, ou avalia um hospital, ou avalia uma escola, uma delegacia, coloca as estrelinhas e publica. E isso fica disponível para todo mundo. Mais do que isso, o que é que a gente tem? Um ranking. Um ranking com gamification. Para quê? Para transformar isso num jogo, para que as pessoas possam, elas vão ganhando pontos a cada vez que vão participando disso. E aí gera uma competitividade. A gente quer que daqui desse ranking saia, talvez, um vereador. As pessoas que mais participam e colaboram com a cidade. Então, falando da ponte, né? Falei da ponte pelo lado do cidadão, de ser transparente. Mas o que é que adianta a gente só jogar o problema? Pelo outro lado, a gente tem que construir essa ponte chegando para as prefeituras. Então, a gente tem um painel de gestão, que é aberto, é de graça. A prefeitura só faz assinar um convênio. E ela pode ver tudo. Ela pode acessar e ela tem toda a listagem. Ela vê foto, ela vê a descrição, ela vê o que é aquilo, plotado no mapa, em tempo real. Tudo que está acontecendo com estatísticas o tempo inteiro. Então, o que é que acontece? Você tem, por exemplo, mês de chuva, você tem um monte de publicação relacionada a buraco em via. Pronto. Você tem como solucionar tudo lá. Então, você pode solucionar os problemas. No caso, a prefeitura pode solucionar os problemas, pode escolher projetos, mas pode fazer uma coisa que eu acho que é o principal conceito por trás do Colab, que é o de gestão colaborativa. O que é que acontece? A gente quer que os gestores entendam o cidadão, que ele saiba quem é o cidadão para poder fazer. Vamos voltar aqui à Ágora, à Grécia, onde as pessoas se reuniam em uma praça para definir o futuro da cidade ali. As pessoas que eram consideradas cidadãs, elas podiam decidir quais eram os rumos que a cidade ia tomar. Então, hoje, a gente começa a voltar a ter isso possível através da tecnologia. Hoje, se você quiser fazer uma gestão de uma cidade como Recife, ter um milhão e meio de habitantes, se você quiser fazer isso, se 72% está no Facebook, por exemplo, você consegue fazer isso perguntando às pessoas. Então, consegue uma participação popular, de fato, para tomar a decisão. Vocês que estão aqui na plateia devem ter recebido uma mensagenzinha perguntando se eram a favor de fechar a avenida Beira Mar, da cidade, e aos domingos para transformar aquilo em uma praça de lazer. Isso é o Colab. Isso é perguntar isso, isso é deixar para o prefeito, deixar para a gestão, para ela perguntar isso e saber que 94% das pessoas que estão no auditório são a favor de fechar e transformar aquilo na avenida Beira Mar. Mas e entre as mulheres e os homens? Como é que é? Como é que... Deixar na mão do gestor a possibilidade de entender exatamente o que a população quer. Qual a faixa etária dessas pessoas? Qual é o bairro? São as pessoas que estão... As pessoas de boa viagem, que gostam? Elas desgostam? Então você consegue conversar com cada um. São dados reais para que as tomadas de decisão possam ser de fato com participação popular. Quando me chamaram, quando eu fui convidado para falar no TED, no TEDx, pediram, falaram... E eu conhecia o TEDx, então assim, é um ambiente para você inspirar as pessoas. E aí, como é que eu vou contar a minha história para inspirar as pessoas? Parece que é fácil fazer. E eu escutei isso 500 vezes, quando o Colab foi lançado. E até hoje, ah, tive uma ideia igual a essa. Difícil é você realizar esse negócio. Quando a gente começou com o Colab, em 2012, as pessoas diziam, porra, desiste. Esse negócio não presta. Quantas pessoas, assim, teve todo tipo de gente que dizia, ó, como é que você vai brigar, você vai enfrentar prefeito, você vai enfrentar cara poderoso. Hoje, a gente está sendo chamado para conversar com o prefeito de São Paulo, com o prefeito do Rio, o prefeito de Maceió, prefeitos do país inteiro. E as pessoas sempre dizendo, ah, desistam. Agora o negócio vai tomando um corpo, mas sempre desista. Teve um cara desse, assim, de tecnologia, que é um cara top, que eu sempre olhei para... Esse cara é um cara para se espelhar. E ele disse, esse teu negócio não presta. Tu vai quebrar. Vai ter uma CPI Colab, se tu for fazer esse negócio. Teve um cara de uma prefeitura, um cara que era amigo, próximo. Um cara importante de uma prefeitura. Quando a gente foi lançar o Colab, eu disse, ó, pô, estou aqui, vou te mostrar esse negócio, é legal, acho que pode fazer um bem danado a vocês. Aí o cara disse, não, não tem interesse não. Eu disse, não, pô, mas é legal. Não, eu já sei o que é, mas não tem interesse não. Eu disse, não, pô, mas é de graça. Não, não tem interesse não. Eu disse, mas eu vou lançar. Não, não tem interesse não. Vou lançar amanhã. Aí o cara olhou para a minha cara, meu amigo, olhou para a minha cara e disse, então a gente vai brigar. Deu as costas e saiu. Pô, essa ideia é mais difícil do que eu imaginava. Mas foi nessa hora, na hora que o cara, na hora que um cara de uma prefeitura, um cara importante, não tinha nem lançado um negócio, na hora que o cara olhou para mim assim, disse, pô, a gente vai brigar. Pensei nesse negócio, eu disse, a gente está no caminho certo, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Agora é hora de enfrentar de verdade. E aí o negócio começou a girar. A gente lançou, o Collab hoje vive um momento diferente. A gente está se preparando. A gente, uma das coisas, a gente ganhou o melhor aplicativo urbano do mundo. Isso foi uma mudança na vida da gente. A gente foi eleito o melhor aplicativo de cidade do mundo. A gente achava que o Collab era uma coisa de Recife. A gente viu que era um negócio do Brasil e a gente depois viu que era um problema. Na verdade, o que a gente estava fazendo era solucionando um problema que o mundo tem. Hoje o Collab está se preparando para receber investimento. Ela é a plataforma digital oficial de algumas cidades no país. Tem pequenas cidades, médias cidades e capitais utilizando o Collab como uma plataforma oficial digital para comunicação com a população. A população usa, ela responde e vai mantendo esse negócio de forma completamente aberta, transparente. A gente está em vários lugares do país, rodando o país inteiro, fechando parceria com diversos veículos de comunicação, porque o problema das cidades está aí para todo mundo e as pessoas querem ajudar. A gente está hoje podendo fazer um novo aplicativo, mudando tudo. O Collab vai, de fato, ser muito mais social do que ele é. A gente está mudando tudo para melhorar bastante e ganhando mundo. A gente começou a ter contato de cidades do mundo inteiro. Hoje a gente já teve contato de todos os continentes, pelo menos. Uma demanda que vai para o mundo inteiro. Mas o melhor de tudo, o melhor que eu posso dizer a todo mundo, o meu maior orgulho desse negócio é ver um monte de problemas sendo solucionados, um monte de projetos e propostas que as pessoas colocam lá dentro, sendo utilizadas de alguma forma. E a gente vê que o que a gente está fazendo de bom é que a gente consegue fazer uma cidade melhor para o cidadão, mas com o cidadão. Obrigado. Aplausos